Vamos aos pouquinhos aqui. Vamos aos pouquinhos, vamos aos pouquinhos. Deu o quê? Eles falaram de ter acampamentos, agora acabou. Porque o de ontem eles bateram o martelo. Bateram o martelo, falando assim, tá, já que deu a merda, agora empurraram tudo possível para tirar todos os acampamentos na frente dos quartel. Não vai ter mais. Não vai ter mais acampamento. E aí estão desmontando todos os acampamentos possíveis do Brasil. É isso aí, é isso aí. Depois de... Pra caralho. Vagabundo. Estamos aqui no CML mais uma vez. Hoje dia 9, 9 de janeiro de 2023. São... É, vão ter que voltar pra casa. Lembraram que tinha casa, né? Lembraram que tinha casa, que tinha trabalho, que tinha coisa pra fazer, né? Que tem boleto pra pagar, eu acho. Parece que não, não sei, né? Parece pra caralho que não tem. É... Que... Sei lá, mano. Que existe pessoas ao seu redor, da sua família. Não sei, mano. Já esperávamos, veio a ordem do comandante da instalação militar, CML, para desmobilizar o acampamento. Aí, ó. Tem que estar desmontando. Agora veio a ordem de dentro, agora dos negócios lá, pra tirar os acampamentos. Não vai ter mais. Não tem mais. O dedo na câmera aqui. Não consegue. Não consegue. Tem que fazer uns cursos. Vê uns vídeos no YouTube, de curso. Como tirar o dedo da tela, do negócio ali, né, mano? É... Não, não sei, mano. Não, mas é só falando aqui, ó. Mostrando que tá desmontando os acampamentos e tal. É... Tem mais vídeos de ontem. Eu não sei se eu mostrei esse aqui. Eu não sei. Porque tem muitos vídeos que eu acabei vendo. Eu não sei se os vídeos que eu vi, não mostrei. Mostrei, não vi. Não sei. Esse aqui eu acho que eu mostrei, né? Quebramo tudo. Ou não. Esse aqui eu mostrei? Eu acho que não. Eu mostrei esse aqui? Eu acho que ontem eu não mostrei. Eu acho que... Mostrei esse aqui? Não, esse aqui eu não mostrei. É, tudo ou nada. Quebramo tudo. Quebramo tudo. É isso aí. Tudo ou nada. Quebramo tudo. Quebramo... É, ó. Pedir um couro à intervenção militar. É, lá, ó. Brasília. Quebramo tudo. Quebramo tudo. Tá tudo bem comigo. Tá tudo bem com todos os meus amigos. Por quê? Porque a gente é pacífico. E a gente foi lá manifestar na paz e na tranquilidade. Tá? Eu falei já ontem, gente. Já falei da outra vez. Personagem inconsistente. Entendeu? Inconsistente. Decide. Você tem que ter um... Você tem que ter uma... Fazer uma coisa. Orando por vocês aqui, ó. Né, mano? Gente, não sobrou nada. 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 Nadinha. Acabou. Acabou. Não sobrou nada. Não, é... Isso aqui é o que ela falou na live. Isso aqui é o stories. Um pouquinho depois. Falando que tá tudo bem e que... Não acredita na mídia. Não é pra acreditar. Porque a gente é pacífico. E é com todos os meus amigos. Por quê? Porque a gente é pacífico. E aí tem realmente gente ainda falando que tinha, porque tinha infiltrado ali no meio e tentando tirar da reta. Falando assim, não. A maioria queria ficar de boa. Tinha muita gente falando pra não quebrar as coisas. A maioria não tava falando pra não quebrar as coisas. E o pessoal subindo lá, gritando. É sim. É sim. Aham. Não assume. Não assume. Não assume. Deve ser verdade. Deve ser verdade. É uma minoria. É uma minoria. Vamos ver o que mais que tem aqui que eu... Eu descobri que tinha vizinho meu, do interior do cu do RJ, fazendo arruaça em Brasília. Meu Deus. A van que levou eles parecia que estava indo pra baile da terceira idade. De tanto velho desocupado. Mano, indo do Rio de Vampa Brasília, velho. Esse aqui é o quê? O governador coronel disse que foi feito com o calor da emoção. Vergonha. No calor da emoção, gente. Vergonha de ser militar. Ah, é que na hora... Nossa, na hora deu uma adrenalina. Eu quis quebrar tudo mesmo. Mas foi... Foi no calor do momento, sabe? Sabe? No calor do momento, só. Vergonha de ter passado 35 anos na caserna e ver agora o povo sendo achincalhado, sendo bombardeado e os filha da puta... Que isso? Que... Ô, 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 ô. Calma, calma. Nossa força. Que isso? Deve estar com o cu tomando uísque. Que isso? É, e vocês estão aí, né? E vocês quebrando tudo e vão ainda pra onde, né, mano? Vão pra onde? Que pra onde será que eles estão indo depois, né? É a... É a... The prison. Eles não gostam inglês? Prison. Jail. Os amiguinhos de turma no alto comando e a gente se fodendo aqui. Calma, calma, calma. E sabendo que os bandidos assaltaram a nossa nação e estão nos roubando na nossa cara. Isso. Tá. E estão mandando. Manda agora aqui, ô, pontual. Manda a PE, Montenegro. Manda o BGP dar porrada na gente aqui. Hum, eles vão mandar outra galera, mano. Não vai dar porrada, não. Vocês vão pra outro... Não vai mandar... Não vai mandar... Nós somos... Que porra de vanguardeira é essa? Família militar, o caralho! Calma. Ô, louco. Vai ter um treco aí no meio da rua. Vocês são tudo filha da puta! Ou... Essa turma que chega no alto comando, são tudo filha da puta mesmo! Que... Porra! É ela. Pra tudo tomar no cu! Tá puta, nossa. Eu tenho vergonha de ser militar. Alto comando. Alto comando é o caralho! Tá o povo se fudendo! Tá essa quadrilha soltando a nossa cara! Essa quadrilha soltando a nossa cara! E o alto comando! Fala o Frei Gomes morar na Espanha! Pacífica, pacífica, olha lá. Tá tudo... Coronel disse que o vídeo foi feito no calor da emoção. E que as declarações não refletem. Olha lá, não reflete! Não reflete sua real opinião sobre as Forças Armadas. Ah! Ah, então... Ah, tá! Ah, tá! Ah, é! Tô... 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 Entendi agora, mano! Entendi, entendi! Então tá bom! Tô be... Tô be... Tô be... Até a próxima! Beleza! Tô be... Tô be... Tô be... Tô be... Ah... A polícia entrou... Ah, tá! Isso aqui é... A polícia entrou... É isso! É isso, então! Obrigado! Vocês precisam ficar sabendo! Obrigado, obrigado! Agora eu sei! Talvez eu vá ser preso! Não é... Talvez não! Será que é talvez? Ih! Talvez! Tá... Tá jogando... Talvez! Tal... Ele tacou o talvez aqui no final! Não, talvez! Só talvez, mano! Mas aí, calma! Calma! Finalizou bem isso aqui! A polícia entrou... No acampamento... Militar... Da população civil! No acampamento militar da... Aqui, ó! Acampamento militar da população civil! Talvez eu vá ser preso! É isso! Precisa saber aí, gente! Tá? Entrou! 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 Grave! Urgente! Entrou! Entrou! Urgente, mano! É agora! É agora! Talvez! O que é isso aqui? Sem entender a altura do tom da realidade paralela, para a altura dela, chora! Ah, tá! Tá no busão! Exército comunista! Exército comunista! Não, defesa exército brasileiro! Exército comunista! Espera, o quê? Exército comunista! Exército comunista! Palmas! Uma salva de palmas! O pessoal não tem ideia de nada que existe! É muito maluco isso! O que é isso? Exército comunista! Exército comunista! Exército comunista? Uma pena, gente! Uma pena! Uma pena, exército ser comunista! No comumismo! O exército que jurou que iria nos defender, que iria ficar do lado do povo. É tudo aqui, ó. É tudo aqui, ó. É tudo aqui. É muito louco. Nos entregou aos lobos. Me entregue aos lobos? Que eu voltarei com a mamada. Exército. Nunca mais. Nunca mais o exército, tá? Nunca mais. Nunca mais o exército. Acabou. Acabou o exército. O povo de bem, os patriotas que estão em frente aos QGs nas suas cidades, podem ter certeza. Que eles não nos ajudaram aqui em Brasília. O que que é essa? Ah, mas sai. Como que vocês quebraram tudo? Vocês quebraram tudo? Então, ainda, ainda, ainda... Ah, eles nem ajudaram a gente. Mas quebraram tudo. O que que... Nos entregaram pra... Ainda, ainda deixaram... Aí que tá. Aí que tá. Eles estavam ainda... Eles deixaram... Muita coisa passou reto pra caralho. Muita coisa passou reto pra caralho. Você tá entendendo? Nossa senhora. Mais? Você queria mais? Você queria mais? Nossa. Eles deixaram legal ainda. Nossa. Eles não nos ajudaram aqui em Brasília. Eles nos entregaram pra polícia. Aí. Queria mais. Estamos saindo daqui sem saber pra onde vão nos levar. Ixi. Será? Putz. Eu acho que vai levar vocês pro... Pro parque aquático. Eu acho que é pro parque aquático que vai levar vocês. Um parque... Uma... Vai pro graal. Vai passar no graal, gente. No meio da estrada. Restaurante de estrada. Vai pro graal. Vai pro... É isso. Ah. Vai levar pro lanchinho. Vai... Pra onde será que vocês vão? Vai deixar cada um em casa. Vocês vão fazer uma listinha com o endereço de cada um. E vai deixar vocês em casa. Relaxa. 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 Ele vai deixar vocês tudo em casa. Qualquer novidade, eu volto aqui com vocês, tá bom? Tá bom. Pode deixar. Até mais, pessoal. Volta aí. Volta aí. Obrigadão. Vai voltar sim. Vai voltar. A novidade... Eu nem te conto qual que é a novidade. Nem te conto. Qual que é a novidade, mano? A novidade é... O que é isso aqui? Fomos obrigados pela polícia militar a entrar dentro desses ônibus aqui. Olha lá. O exército nos entregou pra polícia. Voltou, voltou, voltou. Ela voltou. Eu acho que é a mesma pessoa. Sei lá. Eles são meio parecidos, né, mano? Mas eu acho que é. Eu acho que é ela. Até... É a mesma, né? É a mesma. Até uma hora atrás a gente confiava no exército. Ai, não. Não chora. Não chora. Não. Não vai chorar. Se chorar, vai ter que falar miau. Até... Ih, confiar. Mandou entrar no ônibus. Mandou entrar no ônibus, eu entrei. É o que eu falei. A listinha. Daqui a pouco vai pegar a listinha. Que eles iriam nos proteger. Iria. E o exército nos entregou. Traidores, né, mano? Que tra... Nossa. Que traidores, mano. Porra. Iria... Iria. Nossa. Iria proteger, mano. Nossa. Canalha. Pra polícia militar. Estamos sendo retirados aqui que nem bicho. Dentro de ônibus. É porque bicho dentro de ônibus. É isso. Você tá entendendo já, né? Já entendeu a linha de raciocínio, né? Bicho dentro de ônibus. Você entendeu a linha de raciocínio que aconteceu aqui, né? Eu não vou nem precisar falar. Não preciso nem falar. O que que ela pensa? Nunca pegou ônibus. Não sei pra onde estão levando a gente. Ô, peraí. Vamos, vamos, vamos. A gente pode conversar uma coisa rapidinha. Será que ela não sabe mesmo? Tipo, ela não sabia mesmo? Ou ela... Ela... Porque... Aí que tá. Eu... Pode ser os dois. Ou ela tá fingindo. Ela tá em negação. Porque ela pode estar em negação profundamente, mano. Não sei pra onde a gente tá indo. No zero prazo de uma hora pra evacuar. Cagada. Aí, ó. Foi ela. Foi ela. Foi ela. Uma hora. Estamos cercados aqui. Vou mostrar pra vocês. Estamos no ônibus aqui. Estamos cercados. Foi ela. Foi ela. Estamos todos no ônibus aqui. Estamos esperando. Ó, vocês ainda estão com o celular ainda por cima. Tá ligado? Vocês ainda estão com o celular. Esse que... Tá aí o ponto, né, mano? É louco que... Estamos com o celular ainda. Esperando. Pra ver pra onde é que vão nos levar agora. Ah, vamos ver. Vamos ver pra onde. É, eu acho que foi meio pensado, né? Vamos deixar eles com o celular que eles gravam tudo o rosto deles. Pra ter mais ainda. Sabe? Estamos entulhados aqui. Entulhados. Isso aqui é um ônibus... Se você for ver qualquer ônibus que acontece diariamente, isso aqui não é entulhado, mas nem a pau. Tá lotadasso esse ônibus, moleque. Estamos entulhados aqui, aguardando. Como eu falei pra vocês, não sei pra onde vão nos levar. Ai, olha, não sei. A gente não tem ideia do que vai acontecer aqui em Brasília. Ah, eles vão lá, eles vão tirar vocês, eles vão limpar tudo, vai descobrir quem foi tudo, quem financiou tudo, vai ver todas as coisas que vocês quebraram, tudo quebraram, roubaram, as carteiras que deixaram no chão, né? Porque teve carteira no chão também, né? Que eu tava vendo. É... Teve gente... Que deixou carteira cair no meio. É muito louco isso, né, mano? Quebraram tudo lá e deixaram a carteira lá com os documentos. É, vai ver essas carteiras. É isso que vai acontecer em Brasília, mano. Infelizmente, a verdade é essa. O exército entregou o povo. Ah, esse aqui vem antes, é o prequel, ó. Ela tirou o óculos. É o prequel! Olha lá! Era só perguntar pro motorista pra onde vão. É verdade, era só perguntar, mano. Olha lá, é o prequel daquele vídeo. O exército entregou os patriotas pra polícia. Essa mesma polícia que ontem... E aí, perdemos aí o resto. Mas olha lá, a gente vê, agora faz sentido. A lore, a lore vem como. Dizinho, caraca, venezuela. Ah, aqui, ó. Esse aqui é antes ainda, mas outra pessoa. QG aqui de Brasília, a ordem de evocação. Uma hora pra evacuar. Aí cagaram tudo, mano. Foi tudo eles, mano. Foi tudo eles, velho. Olha lá. Tô falando que fui eu. Geral. Aí, ó. Esse vídeo é bom, esse vídeo é bom. Tá chegando, tá chegando. Codre esses ônibus aí e vai pra Campinas. Mano, realmente, então, por isso que eu tô falando, eu tô achando que a outra moça achava que, ah, não sei pra onde vai, porque esse ônibus não vai pra minha cidade. Eu não sei pra onde a gente vai. Eles realmente achavam que os ônibus eram pra voltar, mano. Eles acharam. Eles acharam, mano. Que ia voltar pra casa. Que ia lá, quebra tudo e volta pra casa pra tomar um café. Que que pode, mano? Ai, mano. Então, desculpa. Você mudou de endereço. Você vai descobrir logo, logo o seu endereço novo. Rapidinho. Você vai descobrir, você vai descobrir. Só espera um pouquinho. Só espera um pouquinho, mano. Casa nova, casa nova. Nossa, mano. Aí, ó. Pra onde vai? Só Deus sabe. Olha. Então, eu acho que todo mundo aqui... Caralho, todo mundo aqui... É Deus? Todo mundo aqui, a gente assistindo... É a gente, é a gente. A gente é Deus, então. Não é possível. Pra onde será? Pergunta, pergunta mais um pouco. Pergunta. Me escolhe, me escolhe. Pergunta pra mim. Pergunta pra mim. Ah, ele não me viu. Eu estou olhando pra frente. Ah, mano. Senhores. Estamos vivendo na ditadura. Obrigaram a gente a sair do QG. E outra. Não querem deixar a gente embarcar nos nossos ônibus. É nos ônibus deles. Ah. Pra onde eles estão nos levando? Só Deus sabe. Eles não sabem. Mano, eles não sabem. Eles não sabem. Mas não era... Pera, mas é muito difícil aí. É muito difícil. Vocês falam uma coisa e vocês falam outra. E aí vocês querem que eles façam coisa e aí eles não fazem mais. Não querem mais. Porque quando eles fazem, agora não é mais. Tá muito difícil. Mas procura aí o ônibus que vai pra Campinas. Procura aí, ó. Vê nas placas. Qual que é o que vai pra Campinas? Oi, é ônibus aí, mano. É ônibus. É ônibus, hein. Pessoal rezando em volta. Aqui já em outras cidades, ó. Em Bento Gonçalves. Eu não sei onde é isso. Após o campamento, em frente ao quartel ser desmanchado. E aí, mano, imagina ser esse policial. Imagina você, esse policial aqui. Que você tá lá, desmanchando os acampamentos, tudo. E aí, é... Porque, né, os acampamentos foram todos desmanchados. Porque aconteceu aquilo lá ontem. E aí, eles só bateram o martelo. Ó, agora acabou o acampamento. Porque se não tivesse acampamentos, o pessoal teria se mobilizado muito menos. Porque isso só fomentou todo mundo a ficar cada vez mais maluco de querer ir pra Brasília fazer alguma coisa. Porque os acampamentos eram, tipo, o antro de conversinha pra querer quebrar tudo logo de vez, entendeu? Foi os acampamentos onde juntou toda essa galera pra um caralho. Porque pessoalmente fomenta muito mais as conversas do que online. Muito mais. Então, por conta disso, desmancharam todos os acampamentos do Brasil. Tão desmanchando aos poucos, né? Hoje já foi um monte. Eu acho que vai essa semana inteira tirando todos os acampamentos. Mas aí, por conta de tirar acampamento, o pessoal foi lá e... Ô, 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 quase foi, hein? Mas aí, se é pai de família, vai lá! É pai de família. Tem filho, filha. Vai pra lá! Cadê? Ué? Puto parupo. Eu imagino, mano, eu... Você tem que ter um... Eu ia ficar assim, ó. Não consigo... Nossa, mano. Minha chefe Bolsonaro e ela apareceu em uma entrevista muito louca. Eu só trabalho quarta e... Pera, o quê? Ah, eu só trabalho quarta e... Tá, foi um quarta e... Eu fiquei... Ué? Só trabalho quarta. Ainda bem. Nossa, mano. Mas eu vi... Eu não sei qual a porcentagem disso acontecer. Mas... Eu vi... Deve ser o 0,00001% de gente que estava na frente de acampamento de quartel que odiou aquilo ter acontecido. Eu não sei. Eu vi. Tem. Existe. Mas eu acho que é... Só essa pessoa. É só essa pessoa que não gostou, mano. Não é possível. Porque, mano... Não sei. Agora todos odeiam. Não, mas tava... Tava odiando enquanto tava lá. Enquanto tava acontecendo. Entendeu? É isso que eu tô falando. É uma pessoa. É só ela. É Miguel. Não, mas era enquanto tava acontecendo. Não era nem tipo... Ah, vai... Tá prendendo. E agora eu vou tirar pra trás. Eu não sei. Eu não sei. Porque... Na votação do Jovem Pan, 14% foram contra. É, então ele deve estar nesse meio aí, mano. Mas aí, tipo... Enquanto tava rolando. Entendeu? Então falou que foi infiltrado o PT sim. Não, mas é isso, né? Falando que é infiltrado. E se não for infiltrado, é a minoria que queria arruaça mesmo. Sabe? Ah, é aqui. Esse aqui também, mano. Olha aqui, pessoal. Dona Fátima... Mano, no meio do quebra-quebra, velho. Dona Fátima. Olha aqui, pessoal. Dona Fátima... Dona Fátima... TOU PEI! DUN DUN! TOU TOU! Dona Fátima aqui, ó. É isso. Enquanto ela tá lá suadaça, quebrando as coisas, Dona Fátima. Ô, Dona Fátima, porra. O pessoal tá com saudade do C já. Nossa, o pessoal tá com saudade... É uma saudade da Dona Fátima aqui, né, mano? O pessoal da rua. O pessoal da rua da Dona Fátima. Ficava lá fofocando das vizinhas. Né? Aí cadê a Dona Fátima? Ah, ela tá... Ela tá lá... TOU TOU! A Dona Fátima... TOU PEI! Aqui, pessoal. Dona Fátima... De Tubarão, Santa Catarina... 60... Do fundo... TOU TOU! O cara berrando na... Mano, é muito louco. Ela... Ela... Olha aqui, pessoal. Dona Fátima... De Tubarão, Santa Catarina... 67 anos... Tá quebrando tudo! Quebrando tudo e cagando nessa bosta aqui! Cagou! Cagou lá no banheiro... Sem o açougueiro lá... Caraca! Aí, achamos! Cagou no banheiro ainda! Foi... Cagou no banheiro do Congresso. Foi lá pra cagar, mano. Não é possível, mano. Ela... Quebrando tudo! Quebrando tudo e cagando nessa bosta aqui! Cagando nessa bosta! É isso aí, Dona Fátima! E pra onde você vai, Dona Fátima? É... O pessoal da... O pessoal da rua que tá com saudade de fofocar com a senhora... Sei que vai ter que contar umas fofocas daqui uns anos, mano. Ixi! Vai ter coisa pra contar quando voltar, hein? Nossa senhora! Quando voltar, vai ter coisa pra contar! Nossa! Cagou lá no banheiro! Sem uma sujeira lá! Tudo isso quebrando, mano. O vídeo... Você assiste o vídeo, tipo, desviando. Porque não parece quebrar... Estourar coisas. Tá aí, Dona Fátima! Deus abençoe a senhora! Vamos pra guerra! Que guerra! Que guerra, Dona Fátima! Nessa idade, as guerras já é com as dores, sabe? Aqui já tá... Já é com... Com as seringas de remédio. Que guerra! Que guerra, Dona Fátima! Que guerra que você vai! Oh, meu Deus! É isso aí! Vamos pegar o chandão agora! Ih, vai pegar o chandão! Chandão, ixi! Vamos pegar o chandão agora! Vamos pegar o chandão agora! Ixi! Então, se eu contar aqui... Ai, Dona Fátima! Ih, Dona Fátima! Qual que é essa aqui? É a Dona Fátima! Ah, essa aqui, ó! Na frente de quartel também! Eu tenho família! Eu tenho família, cara! Então vai lá! Ai, que que que... Ai, que que que... Ai, que que... Então vai, ixi! Tem família! Tem família! Mas... Mas, caralho! Eu tenho família! Eu tenho família, cara! Eu não vou ter família! Para com isso! Pega minhas coisas lá! Eu não vou sair! Ixi! Já foi! Já saiu! Não vai sair! Eu não vou sair! Mentira! Aí, saiu! E saiu! Eu não vou sair! E saiu! Eu não vou desistir do Brasil! Tá! Esse aqui... Mano! Isso aqui foi postado quando? Hoje! Eu não sei! Mano! Claro que... Bolsonaro autografou para ela! O que que ele... Bolsonaro autografou! Porque eles estão lá... Eles estão lá... Lá nos Estados Unidos! Né? Está lá nos Estados Unidos! O Bolsonaro autografou! Porque ela está... Ela está lá! E... Direta... Felps! Diretamente dos Estados Unidos! Agora! É... Autografou lá! Né? Porque... É muito louco, né? Que vai... Vocês estão lá, mano! Vocês estão lá! Ele também está lá! O Bolsonaro autografou para ela! O que que ele falou para vocês? Agora, pô! Ele falou no... No... Para... Para... Ah, é... Ah... Ele... Ele falou que... É... Ah, é... E... Ah, é... Ah... É que... Ah... É... Ah... É... Ah... Ah... O... E... É... Ah... Ah... E... Ah... Ah... O... 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 É... É... Desculpa! Acabei de perguntar para minha mãe que é bolsonarista, não muito ativa. Ainda bem, o que ela achou da invasão e ela manda um acho que foi o Lula que mando. Mano, isso que ela não é, né? Ela não é muito ativa e ela falou que foi a mando do Lula. É, foi. Foi o Lula que estava lá. O Lula estava lá. Inclusive, eu fiquei sabendo que o Lula estava lá no meio quebrando tudo. Ele foi lá. Estava lá quebrando. Juro! É... Eu fiquei sabendo. Estava lá quebrando. Nossa Senhora! Meu Deus do céu! Estava ele e a Dona Fátima. Os dois lá. Né? Os dois lá. E o Lula foi encaminhado para um ônibus e ele nem sabe para onde vai. Agora ele não sabe para onde vai, mano. Para ele não desistir do Brasil, ele falou que não vai desistir, que o melhor também... Aí, ó... Ó... É... 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 Ele falou que... É... 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 E... Para ele não desistir do Brasil... A Carol mandou raid! Olá, pessoal da Carol! Valeu, valeu, Carlo, Carol, minha irmã... Um beijo para você. A gente está vendo o pessoal passando vergonha aqui. Não desistir do Brasil... Manda uns coração aí. A Carol, a Bolsonaro autografou para ela. O que ele falou para vocês? Agora, pô... Ele falou no... 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 Ele não desistiu do Brasil, ele falou que não vai desistir, que o melhor... Ele não vai desistir do Brasil enquanto está na Flórida. O melhor está por vir, é, o melhor está por vir que o quê? Que você vai ser deportado, que você nem no hospital está, porque o hospital que falaram que ele estava, ligaram no hospital, ele não está internado. É, ele vai, o melhor está por vir, porque ele vai voltar, né? Esse, é isso, é isso. Olha aí, acabou de falar, acabou de falar. Acabou de falar, o que quer dizer, acabou de falar? O que o melhor está por vir, deixa eu ver, ela estava fora com ele. Nossa senhora, é um celular gravando outro celular, e ele está gravando o celular, gravando o celular. Que frame é esse? Que frame é esse que a gente está vendo? Meu Deus do céu, o que está acontecendo? Por que você está mostrando o celular, mostrando? Você pode mostrar o celular diretamente também? Eu estou aqui em frente à casa, galera. Gente, é... Acabou de falar. Manifestante Uopista são preso agora em Belém, foram levados para a sede de Polícia Federal. Ah, embarca. Ah, embarca. Foram, foram. Ficaram aí, ó. Acabou. Pulou. Era só, mano, sabe? Ficar em casa, sabe? Ficar de boa no sofá de tarde. Já que vocês ficaram três meses Na frente do quartel Só ficando lá na frente do quartel Não fazendo nada Dá pra você ficar em casa no sofazinho de boa É a que tem família? É ela, é o depois Daquela parte, é ela, é ela? É ela que tem família É ela Mano, a gente tá vendo vários vídeos É ela? É ela É ela Vários vídeos continuados aqui O que rolou aqui? Não sei O povo não vai recuar não, porra Corre Alguém bateu naquela placa de proibido estacionar aqui, mano Não é possível Alguém que se correndo bateu nisso aqui, eu acho Corre não, porra Corre Corre Ai, uh Ai, mano Os caras cometem crime Publicam no perfil profissional O nível de prova contra si que produziram Os policial que tá tentando contra o povo Tá levando a pior Já tem viatura voltando pra trás, tudo fodida É ela, deu certo É, o papo é reto Ele tá com filtro de, 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 rosinha no, na bochechinha É, é isso, vai, vai Vem aqui, Alexandre de Moraes Foi Ai, cuti, cuti, patriotinha, iaia Patriotinha, ui É Seu bosta Tamo aqui dentro, eu não tamo É nosso ou não é? É, e foi E foi Eu não é? É ou não é? É É É Não é Não é Não é É É Formiga É nossa essa bosta ou não? É muito louco que eles falaram que Ah, mano, a gente pode entrar, é do povo isso aqui Vamos entrar mesmo E aí eles quebram tudo Então será que eles fazem isso na casa deles, mano? Eles chegam em casa e falam É meu, isso aqui Tá Será que é isso que eles ficam falando, né, mano? Eles ficaram falando É nosso, é nosso E quebra tudo Ah, olha Que isso, mano Peraí O trompetista toca jingle do presidente Lula Enquanto terroristas São transportados presos em ônibus da polícia brasileira Mais um ônibus de presos aqui Bolsonaristas A gente vai fazer uma homenagem pra eles Né? Aí mostra o vidro do pessoal andando Eles estão tudo louco lá dentro Porque começam a escutar isso aí, mano Lá dentro eles estão, tipo, se debatendo tudo Muito Pegando fogo Ai, mano Não, isso aqui não é possível Gente, maldita hora que eu fiquei naquele quartel Não, não, não 50 dias lá Cheguei em casa aqui A mulher me largou Fui embora pra São Paulo É óbvio, porra 50 dias Porra 50 dias E ainda tem a pachorra de falar Minha mulher Né? Não é Não é Tá com outro? A empresa me mandou embora Abandono de emprego Não, mas não é possível, mano Meus amigos passavam na frente Falavam Vai pra casa Vai pra casa A maldita hora Não, não é possível isso aqui, mano Não é possível Não é possível, não é possível não, mano Não é possível, velho É que Ao mesmo tempo que parece Pode ser Pode ser, pode não ser Tá ligado? Eu fico com o pé atrás De saber se é mesmo Mas é Mas é Mas pode... Não dá, mano É fique Parece, parece fique Parece fique Parece fique Mas Não duvido Que tenha rolado Tá? Tá? Pode ser que esse vídeo seja fique Mas eu não duvido Que tenha rolado isso aí Pra caralho Em vários lugares Tá? Rolou isso Rolou isso Mas Esse aí eu Esse aí eu Eu acho que Não sei Eu acho que não sei, mano Sendo ou não fique Representa Representa uma galera aí Sendo ou não Fique Representa uma galera aí Que 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 existe Mas é Foram esses Foram esses, gente Esses que eu Que eu tinha Separado aqui Eu não sei se tem mais alguma coisa aí Que saiu logo menos Não sei Mas esses foram os Aqui, ó Tem um aqui, ó Os bolsonaristas Estão descobrindo A diferença entre Prisão e férias Dia 9 De janeiro de 2023 Uma senhora passando mal Estamos aqui dentro da sede Da polícia federal 10h04 da tarde Ninguém forneceu almoço Pra nós Nem lanche Nada Estamos É porque antes Vocês ganhavam Café da manhã Almoço Janta Com tudo pago ainda Por cima, né, mano? É, mano Não teve cafezinho Agora Não teve, mano Tipo, empurralado É, não dá, mano Ficar aí Mano E aí Vocês achavam Que ia voltar pra casa? Estamos aqui É, vocês pegaram o ônibus Lamentável de ver Lamentável Lamentável Estamos aqui Sem comida Sem água Sem banheiro E nós estávamos Umas 8 horas da manhã Umas 8 e meia Até as 2 e meia da tarde Dentro de um ônibus Caralho De em pé Cheio de gente As nossas malas Tudo Nossa Meu Deus Nós estamos Tudo, tudo Tipo mendigo Sendo humilhados Não todo calvo Mas sempre um calvo Nossa Aqui, ó Igual um mendigo Sendo humilhados Nós estamos Tudo, tudo Tipo mendigo Sendo humilhados Caralho Agora eu consigo Carregar meu telefone Nossa Que destreza, mano E ainda com o celular Detidos choram Ao receberem informações De advogados Sobre consequências De atos bárbaros Cometidos em Brasília Acusações Acus Acusações envolvem Crimes previstos Na lei Antiterrorismo Além de dano Da associação criminosa Ruptora do Estado Democrático Direito Ativa de golpe Tudo, tudo, tudo Eu acho que eles zeraram Eles zeraram A constituição ali, mano Zeraram, zeraram Putz, como assim Não pode quebrar as coisas Isso aí Que abriu Ai Ah não Ah não Platinaram Foi sem querer Eu tropecei Não pode A amiga da minha mãe Tava lá no Planalto Tão bem emocionado Falando Viva a luta E agora ela tá chorando Presa Ai meu Deus do céu Ai ó É Nossa mano Que que Meu Deus do céu Velho Aqui ó Tem esse aqui ó Hospital Nega Que Bolsonaro Esteja internado No local Setor de internação No hospital afirmou Que não há nenhum paciente Com o nome do ex-presidente Preciso Foi preciso soletrar O sobrenome de Bolsonaro Pra confirmação É porque ele falou Que falaram Que ele tava no hospital Lá né E não tava Nem tava mano Nem tava lá Ai velho Ai teve também Só pra finalizar De vez Os quebra-quebra De ontem Eu não Não sei aonde tem Um compilado Disso Ou se vai Ser tudo separado Os quebra-quebra De ontem Quebraram Muitos Muitas 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 Coisas Que o Brasil Ganhou De presente De outros Países Umas coisas Tipo Sei lá Umas coisas Valiosas Sabe Que Foram de outros Presentes De outros Países Mas quebraram Roubaram Muita coisa Muita coisa Mas coisa É Tem coisa De muito tempo Atrás Muito Muitos Bagulho histórico Eles quebraram Simplesmente Quebraram E roubaram O negócio De ontem Umas relíquias Sabe Por mais que seja Tipo Ah Tava lá Tava lá Não era de ninguém Era coisa Que ficava lá E só ficava lá Porque É assim Só fica lá Não tá Não tá A leilão Não tá Valendo grana Pra fazer Qualquer coisa Não Eles quebraram Simplesmente Quebraram Roubaram Tudo Tem uma thread Com isso Aqui Tem uma thread Com isso Obra de arte Foram destruídas Ou roubadas Por Bolsonaro Em Brasília Durante a invasão Uma thread Aqui Quadro Mulata De 1928 De Cavalcante Foi esfaqueado A justiça Feito pelo Artista Valorizantino Em 1961 Eu não vou ficar falando nome Porque as vezes é muito difícil A frase perdeu o mané A escultura de bronze A bailarina Feita em 1920 Foi roubada Por manifestantes Bolsonaristas A obra fazia parte De um acervo Da Câmara dos Deputados Em 1920 Mano A cadeira usada Pela presidência Foi feita Feita Por Jorge Zal Sumpim Foi arrancada Do prédio O painel Araguaia Vitral de Mariane Peretti De 1977 Foi quebrado Mano Que porra Que porra Roubaram um exemplar Raro da Constituição Que é esse aqui O pessoal está falando Que é ou não é Mas eu acho que é Só tinham quatro Esse aí foi um deles Só pegaram Porque ficava aqui assim Eles pegaram É réplica Esse aqui eu ainda não sei Mas que se é uma réplica Existem quatro Originais Vamos dizer assim Não sei Aí aqui Terroristas destruíram Obras do Brasil Tinha recebido Chefes de Estado Aproximadamente 20 obras Foram destruídas Roubadas Algumas com mais De 100 anos de história Vasos chineses Raros foram destruídos E é isso aqui Que eu estava Que eu estava falando Mas é óbvio Que os de cima Pra caralho Nem sabia os de cima Esse aqui que eu falei Que são coisas Que foram entregadas Por outros países Pro Brasil E eles Já que estamos falando Desse povo Você sabe Ó que o burro Tem mais que os outros Tem mais é que se fude Tem que mais é que se fude Mano É isso velho Era uma coisa Pra falar Olha que bonita E antiga Sim mas estava lá Tá ligado São coisas que Caralho É coisa velha É coisa de tipo Cultura Cultural De outros países Que estava ali Só estava ali Porque as pessoas Deixavam ali E aí Foda-se Foda-se Tá ligado É arte histórica Porque é diferente De arte De especulação Sabe Que vai vender E tá guardando Pra vender Daqui muito Porque rico Valor Dinheiro É diferente disso Tá ligado E aí só quebraram Quebraram Tinha um ovo Não tinha Um ovo grandão Que foi entregado Entregue pela Turquia Eu acho Não lembro agora Tinha um ovo grandão Que tá do lado Um monte de pedacinho Assim Que eles foram pegando Já era Sudão Do Sudão Era muita coisa Mano Tem muita coisa Tem muita coisa Velho E aí Só quebraram Tudo Só se foda É só Porque sim Isso que é o mais louco Pra eles Fizeram isso Porque sim Tá aí Tá aí Tá aí então Foi Agora foi Agora foi Agora foi Era só mais esse Mesmo Zeramos Por enquanto Sim Né mano A Cis A Cis A Cis A Cis Um 14 O livro A Cis A Cis Obrigado.